Fala meu povo, tamo chegando aí, tamo chegando, bom, sem novidade, continua tudo igual, o Palmeiras fora de casa, o Palmeiras dentro de casa, joga igual e ganha igual, pegou a Agua Santa nesse domingo de manhã, 1x0, olha, se tem alguma coisa nesse jogo que me chamou atenção, eu vou dizer o que foi, porque o Palmeiras ganhar não me chama atenção em nada, normal, mas antes, deixa eu falar um negócio pra você, já se inscreveu aí no canal do Benja? Se inscreve, pô, manda pros seus amigos, se inscreve aí no canal do Benja, só dá um clique, dá o seu like, descreve e dá o like e ativa o sininho pra receber todas as postagens na hora, olha, o Palmeiras deverá ser, provavelmente, de novo campeão paulista, esse ano, porque, olha, o Corinthians joga bem uma partida, joga três mal, o time do São Paulo, na minha opinião, é muito ruim, o time do Santos, na minha opinião, é muito ruim, e não vejo nenhum time do interior mostrando um futebol, assim, que possa surpreender, então, se nada de diferente acontecer, o Palmeiras deverá ser o campeão paulista de novo, ah, Benja, cuidado, futebol, tudo pode acontecer, nem sempre o melhor vence, é verdade, verdade, não vou negar, mas, se nada de diferente acontecer, o Palmeiras vai ser campeão paulista de novo, porque é o único time que é assim, ó, que joga a bola, tá assim, não é assim, é assim, beleza, agora, alguém precisa falar pro árbitro, que apitou hoje, Água Santo e Palmeiras, que ele tem no bolso dele dois cartões, um é uma cor amarelinha, a outra é uma cor vermelhinha, o amarelinho é pra uma falta, normal, pá, o vermelhinho é quando o couro come, quando a chapa esquenta, porque, olha, o time do Água Santa entrou em campo nesse domingo pra dar porrada, pra bater, o primeiro tempo, é, olha, eu já fui em rodízio de carne, já tem rodízio de pizza, rodízio de japa, mas rodízio de falta no Dudu, esse domingo foi rodízio de falta, não foi rodízio do churrasco, foi rodízio de falta, gente, o Dudu pegava na bola, era porrada, e teve no mínimo duas faltas no Dudu, que já era pra tomar vermelho, então o Dudu não conseguiu jogar, não ficava nem em pé, aí no começo do segundo tempo, acho que com 15 minutos, o Abel tirou ele, porque quinta-feira tem o jogo contra o Corinthians, e se continuasse assim, iam quebrar ele. Giovani, que jogou bola, hein, esse menino joga bola, bom jogador, personalidade, habilidoso, metendo caneta uma atrás da outra, pegava na bola, porrada, pegava na bola, porrada, então a arbitragem hoje foi uma coisa assim, sabe, a comissão precisa chamar o cara, o cara aí na Federação do Brasil, falava, parceiro, pelo amor de Deus, né, velho, não pode isso, não precisa ter vergonha de dar vermelho, não precisa ter medo de dar vermelho, o vermelho, você ter no bolso é pra isso, uma, duas, três, vermelho, tiver que expulsar três caras, expulsa três caras, mas não pode deixar o pau cantar assim, desse jeito. Outra coisa, aquele segundo gol do Palmeiras, beleza, vai anular, por que demorar tanto tempo? É só no Brasil que acontece isso, a gente vê os lances polêmicos na Copa do Mundo, o VAR decidir em segundos, aqui não, é aqui, olha. Aí anda, aí põe a mão aqui, aí olha de novo. É brincadeira, né, é brincadeira, mas, tirando isso, o Rony de novo jogando muita bola, fazendo gol, o Andy que entrou, impressionante, né, esse menino, ele ainda não tá o que a gente espera, é lógico, eu também acho que tem que ter calma, o milagre vai jogar, vai jogar, a gente vê que esse moleque é diferente. E é muito legal, cara, porque ele não entra em pilha, né, aquele zagueirão lá, pô, cara, tem dois metros de altura lá, mas dá um porrada, cotovelada, o moleque não reage, não responde, dá risada, sai quieto, moleque é frio, mas o Palmeiras é isso, cara, o Palmeiras segue ganhando, 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 ganhando e ganhando. Aguardemos, mas vou te falar, difícil tirar esse título do Palmeiras aí. Não esquece, se inscreve aí no canal do Beijo, é nóis!